Tá? Aham. Uma vez no ano você faz isso, olha lá. Lógico, já viu o negócio quando é bom demais fazer direto? Não, uma vez no ano não, é a primeira vez que você faz isso aí. Ih, já fiz várias vezes com você. Você é mentiroso. Nunca fez. E não quero que me incomode mais, tá? Ah, paga aquele mexidinho pra mim. Não é assim não, ó. E outra coisa, né? Enquanto você vai ter um ovo de galinha de caipira, o ovo de galinha ali. Esse é caipira? É. Só tem mais um, ó. Entendi. Olha, de um lado a picanha e do outro os ovos sem misturar, ó. Olha aqui. Olha isso. Olha. Conversa comigo, pô. Falta um salzinho. Não, não. Não vai faltar sal quando eu ia faltar, não. Colocou três quilos de alho. E vai ter sal. Vai faltar sal quando... E é pronto, você me fala. Você me liga. Uhum. A gente vai jogar um arrozinho aí. Hum. Isso aqui, ó. No meu boteco, subaco de cobra. Esse era um dos pratos que eu fazia, mas não. Subaco de cobra. Subaco, mas subaco... Já tá errado fiar na faca aí, tirando uma antiaderença da minha panela. Tá errado. Tá errado. O que você tá fazendo? Não, você tem que cortar o trem fora da panela. Não. Corta o trem quando eu precisar cortar, ó. Não é assim, não, ó. Esquenta o arroz, tá? Não. Ah, tá. Você vai jogar aí. É esquentar o arroz. Você quer dar palpite no meu negócio, né? Seu negócio é dar palpite no meu arranjo aqui, né? Mexirex. E outra coisa, nesse mexido aqui, ó. Eu não vou usar nem feijão. Por quê? Porque ele já tá tão cabuloso. Porque não tem. Não tem, não tem. Tem feijão. Não come o Tiagrete. Porque tem cebola. Não, e olha, olha o capricho. Olha o capricho. O capricho pra fazer, ó. Você lembra do restaurante que nós fomos? São Paulo. O chefe fazia que era o mais rico, o ovo. O arroz era japonês. Só pra te lembrar, tá? Não. Esqueça o nome daqui. É o... Hannah. É ele mesmo. Penny Hannah. Olha. Quer ver aquele chefe. Ah, o chefe só não faz essa bagão. Bagão é só jogar comida na cara da gente. Dá uma molhadinha. Eu vou molhar com isso aqui, tá? Vou colocar a cebola, eu não como. Não. Vou molhar com isso aqui. Ó. Arranha, aparelho, ó. Arranha. Vai arranhar. Eu vou comprar outra. Tem problema. Você que paga mesmo. Ó. Tá pronto o nosso mexidinho. Ele é um mexidinho simples. Se tivesse uma cebola, não tem não ainda. Não, não tem não. E nem se tivesse... Nem se tivesse, ia colocar. Só se você colocar no seu. Me sirva, chefe. Tá bom. Obrigada. Eu como pouco. Eu sou o donzelo. Ó. Tá bonito. Agora ele vai terminar de comer o da panela. Não. Pode pegar a panela mesmo, se você quiser. Não, não. A gente tava com muita fome. Eu vim mais fazer pra você mesmo. Aham. Tô falando sério. Tchau. Tchau.